Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, já vão deixando aquele seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações, pioneira a serviço da Transbrasil. Carroceria Marco Polo, é o Paradiso 1000 G7, 1800 DD. Esse é um Volvo, B450R. Carroceria Marco Polo, Paradiso G7. 1200. Esse aqui é um Mercedes-Benz O500RS. São Cristóvão, de Patos de Minas para Brasília. Transpiauí. Linha não identificada. Mais um carro seria Marco Polo, Paradiso G7 1200. Viação Estrela. Caldas novas para Brasília. De Natal para São Paulo. De Unaí para Brasília. Santa Isabel. Catedral. Linha não identificada. Linha não identificada. Ex¹ię fora. Ale... Linha não é nova para Brasília. Guanabara De Natal para Goiânia De Natal para Goiânia De Brasília para São Paulo Expresso Nordeste Real Expresso Vinha não identificada Viação útil Em parceria com a PP Gips De Brasília para o Rio de Janeiro Em parceria com o Rio de Janeiro Guanabara De Natal para Goiânia Carro 848 Novo Horizonte Brasília para Valença E amor Carro 848 Planar para Goiânia Carro 9 tampoco Obrigado.